Vamos dar muita arma pra população, vamos armar as crianças, não, mas sabe assim, a verdade é a invasão da escola lá nos Estados Unidos, se tivesse uma metralhadora giratória no corredor ali e as crianças fossem treinadas pra usar, esse cara nunca teria conseguido, foi discurso de uncap pela internet aí, inclusive saiu agora, isso aqui é um parênteses porque eu citei né, o último grande tiroteio que aconteceu nos Estados Unidos, que matou dezenas de crianças e acho que dois professores, foi lá em Uvalde, Texas, eles conseguiram, tá rolando uma baita tempestade de merda lá, porque a polícia americana cercou a escola, mas não invadiu, e o moleque ficou lá dentro, o Incel, o Farshurner lá, ficou lá dentro com uma R-15, executando crianças, a polícia não fez nada, e aí agora eles estão em processo lá pra liberar a body camera né, as câmeras que eles são obrigados a usar, e isso tá revelando que sim, de fato, enquanto o cara tava trancado lá dentro com as crianças, tinha policial com escudo balístico, todos eles fortemente armados, mas eles tomaram a decisão de não entrar, eles ouviram enquanto as crianças eram executadas, e eles não entraram mano, e aí o armamentista americano e o brasileiro também vai dizer, pô, se a professora tivesse armada, nada disso tinha acontecido, é um negócio assim, é uma... No final, se não tivesse armas com tanto fácil acesso assim, às vezes essas merdas não aconteceriam com tanta frequência assim, né cara? É simples né velho, inclusive, lá onde essa discussão tá muito mais em pauta né, afinal é o país mais armado do mundo, e onde mais morre gente por arma né, e... Ou pelo menos em disparos acidentais, em suicídios, enfim, alguns são até armamentistas, falam, eu tenho uma pistola em casa, mas por que que um cidadão pode ter um R15? Se chegou ao ponto de o cidadão intimidar a polícia, a polícia é fortemente armada, não quis entrar porque o cara tem um fuzil, tá claro que tem algo de errado né?